Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Aventuras, galera, no Magic World, ou World Moth, Magic, não lembro o nome, certo? Hoje a gente vai em busca do Cavaleiro Fantasma, galera, e da magia dele, que vai ser muito legal, então assiste o vídeo até o fim, e bora! Ó, conversa com todo mundo que vocês veem um balãozinho na cabeça, meu Deus! Eita, que foi isso aí, invasão, invasão do crack, tá maluco, velho, caraca, maluco, os caras estão invadindo, eita, burro de pedra, que que é isso, quem comprou essa magia? Eu acho que é esse cara aqui, ó, caraca, olha o socão, velho, que louco, que maneiro, velho, da hora demais, mano Aqui, ó, protect the school, são waves, é, waves, é, não pode correr, proteja a escola, proteja a escola, é, proteja a escola, vamos! Não é, escola, não quero proteja a escola A gente tá ficando de noite, tá ficando de noite É, deixa a escola morrer, meu Não, mas não dá pra sair, você tenta sair lá e não deixa sair, sair Vamos, o protetor da escola Eu tô pera, não sabe o que que é isso daqui? Sabe o que que é isso daqui? É... Ah, é por isso Sabe o que é isso daqui? É, a invasão é dos pillage O cara adaptou pra isso aqui O cara aqui é verdade, parece É, legal, né? Nossa, tanto de esmeralda, peguei Ladrão Usar energia do gelo agora, mano Vamos invadindo, vamos invadindo Olha os bases voando aqui Que isso? Meu Deus! Passarinho voando, véi Que isso? Ai, 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 ai Tome, olha só que linda a imagem, cara Fugelei, fogo, fogo no racista É meu! Que? 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 E aí, Mari Leude? Ah! Olha o TNT tentando matar os passarinhos Pera, peraí Ah, errei por aí Mira, uma coisa que o TNT não tem Opa! Que é, eles, viu? Nossa, só dano Nossa, só dano Só dano Vixi, o bomba de gelo é fortíssimo, véi Prepara-se Protective score 5, 6 É a última wave, galera Aqui, ó Tenho quase certeza Esse é o mago Boa! Conseguimos! Não dá pra botar nesse cara não, véi Meu Deus! Garças! Nossa senhora! Fogo neles! São boas de mira Não dá, véi Não dá pra jogar o fogo pra cima Olha aqui Não, pera aqui Olha Ó Pera Que? Olha o que? Olha o que? Para, olha, olha, olha Pera Olha aqui a habilidade Faça, faça Olha a habilidade Aqui, ó Tá falando O seu nível de mana aumentou pra Master Você pode consumir mais mana agora Com aqueles negócios de XP E falar com o Mestre Matthews Que ele vai dar uma nova quest pra gente Vamos lá Nossa, vai até 40 agora Nossa, vai até 40 agora, cara Nossa, vou castar magia que isso é um caramba Vamos lá Ó, fala com Ó Eu quero ver se o Matthews vai dar essa magia do socão pra nós, véi Eu não quero ela não Tô de boa com o meu crossbow Cara, você não é magro de verdade Sai da minha Da minha Da minha É Party Sai da minha party O TNT é Hard Magic E a gente é Light Magic Aquele negócio de sério Pra gente a magia tá aqui, mano Não tem uma explicação direta Tipo, ah, como é que ela funciona Não, a magia tem poderes Que devem ser respeitados Então vou usar um crossbow Não, pra mim é por causa que isso daí não presta Crossbow que é forte Não, ele é o Rogue Ah, achei o cara É o Rogue Todo mundo tem exclamação, beleza Part of my surprise Seus skills Um quê? Link Bom, e aí Eu quero a magia nova Mandando em cima da sua mesa Me dê a magia Ah, a gente viu a placa falando Dark Academia pra aquele lado Lembra? Vamos pra lá A missão É The Dark Academy Gates Have opened Open it Tem que achar Os Ó Eu não lembro disso aqui Pera, isso aqui é o da aranha Eu acho que o portão Tá aberto lá na escola mesmo, viu Lá mesmo que abriu o portão Pra Aqui é o negócio da aranha A gente tá no lugar errado Eu acho que o portão abriu lá na academia Na própria academia Não, a academia era por aqui Na floresta Tá, mas na hora que ele tava Batendo as waves Tava escrito o quê? É proteger a escola, não é? Aham Então escola e academia É quase a mesma coisa Só que não é a dark É que é o... Mas ela deve ter o portão pra dark, sabe? Não Isso foi ele que abriu É aqui na floresta Tem o caminho Tem o TP aqui? Não, tem o TP aqui Não, sem TP A gente tem que achar o caminho, velho Pra aparecer no vídeo Aqui ó, Raul De todo tamanho Escrito Deck Academy Pô, a gente passou direto aqui, meu irmão Todo mundo usa essa placa A gente achou que você tinha lido também Nossa, o TNT ativou até o bagulho azul já Ah... Jack point Olha a minha roupa agora Caraca, velho Vilão Ih Pro lado negro Ah, cara O cara... Ué, a gente já viu aqui nessa floresta Não Já, como é que a gente ativou isso aqui? TNT acabou de ativar Foi? Roubei Olha, tem um... Ah Ladrão TNT roubou a túnica do mago Olha a escola no fundo, galera Vem ver Fez o quê? Roubou a túnica de mago Um item ali Olha lá, lá no fundo, tá vendo? A floresta Uma Derk Macademy Skylanders Academy Você tem menos do que eu Tem que cuidar todo mundo aqui nessa cidade Cidade abandonada, cara Parece a cidade do Bloodborne É, ué Tem um tanto de gente morando aqui Cidade do David Wooden, velho Nossa Vamos ver se tem alguma coisa pra gente roubar nessa casa aqui Tá pra... Só moça aqui Ó, acho que a gente tem que voltar na cidade e encontrar uma chave Ah, não, a gente... Não, pera, não Alguém aí tem uma chave? Ah, a gente tem que achar, eu acho Ah Acho que tem que achar E agora? Nossa, onde vai estar essa chave? Não sei Hum... Peraí Ah, House O que que é essa minha chave? Eita! Aham Oh, o boss Uh, o cavaleiro negro Cadê? Ai, meu Deus Meu Deus Ah, 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 ah Corre, corre, corre Não sei como é que a gente consegue a chave Ah, eu tô morrendo Ah, eu já descobri como é que a gente consegue a chave, House Caraca, mata ele, matem ele Eu tô... Só aqui, só na... Só na print Joga a magia do gelo pra recuperar Aí, 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 ó Dano, dano, dano por segundo Fogo nele, fogo nele Corri, mas eu apareço aqui de volta Que bom Congela ele Aí, taca fogo Eu não tenho mais esses poderes Caraca, o que que você fez com as magias, TNT? Joguei fora Ah, não acredito, velho Sério Opa, consegui novas aqui Caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Pô, ó Life pra nós Cê tá vendo aqui Cê viu quem que apareceu? Ai, fechei o jogo Vem aqui pra te mostrar uma coisa Ah, não acredito que ele escapou Eita, que que é isso? Que que aconteceu? Não sei, eu não tô aí Nossa Não pode nadar no mar Mas eu não pulei no mar Ó, tem uma caverna ali E essa, esse caminho da... Ah, esse caminho aqui Dá pra entrar no castelo A gente pode entrar pro castelo Vamo lá, vamo lá Nossa, a gente é muito burro Antes de não ter visto isso É, isso aqui tem no Zelda Lembra, gente? No Zelda... Ai, meu Deus Caraca, o que tá acontecendo? Que eu tô sendo puxado pra baixo O nome disso é Correnteza Meu Deus, mas o Minecraft não obedece essas leis O Minecraft tem leis próprias de física Se não é pelo esgoto É, no Zelda No Zelda dá pra entrar pro esgoto Cadê os crocodilos? Não tem crocodilo, mas tem pepino do mar Que é melhor que os crocodilos Ah, certo No Zelda Carino Dá pra fazer isso Carino off time Carino off time do... Tem que ficar no shift pra passar por aqui Olha que daora as vinhas Opa, o que foi isso? Loco, House, vem aqui pra você ver o caminho que tem por debaixo da água Caminho Caminho que não leva a lugar nenhum O Nick não tá indo pro local certo E tem aqui, tem assim Eu tô enfrentando um mago Oh, Dungeon Key Achei a chave, galera Agora, a gente tem que pensar onde usar essa chave A chave da Dungeon Só que tem dois portas, viu Acho que dá pra usar nas duas, não? Ok Aqui é só um item, eu acho Na chave, é na porta principal, essa chave Você não conseguiu usar nessa, não? Não, mas aquela lá, acho que não é a principal, não Acho que é essa daqui que é a principal Então vai, abre Vai, coloca aquela música em dois de Zelda É porque é a chave da Dungeon, entendeu? Aí, ó Mas a gente enfrentou aquele cara, velho Estranho Mas ele escapou Será que ele escapou pra cá? Aqui é house É o Andy, velho É uma estátua do cara Temos gravidade aqui Estátua? A gente pode falar o quanto quiser Aonde que você tá vendo a estátua? Aqui, em cima de mim, ó Dark Helm Nossa, que lugar doido Eu fui jogado... Nossa senhora, apareceu um monte de cara aqui, mano Os cara ruim aqui Eu conserto Vai Então, esse daqui Música de pirata do cara A gente tá vendo o jogo de mago Vamos chegar ali, ó Venham, venham Eu preciso de ajuda Venham aonde? Onde você tá? É só vocês darem TP aqui pra mim Eu acho que achei alguma coisa aqui Calma aí, cara Eu acendi o portal dourado Eu também atingi o portal dourado Como? Se eu tô aqui nele, não tem ninguém? Mas eu tô nele Do outro lado Cê é burro Ah, ele tá ali Cavaleiro É esse bicho que eu tava falando que era grande É o cavaleiro Acabou de enfrentar ele A gente não mata ele Ah, acabou de enfrentar Possesse ele Não funciona com ele Paralisa ele Power E taca fogo Vai Vai, dá pra usar a daga nele Enche de mana Nossa, a gente já vai matar O boss mais difícil que a gente vê Yes Ah, tem água aqui Aham, ganhamos o poder do A gente ganhou Black Hole Boa, beleza Deixa eu só dar uma olhada aqui, mano Que a gente conseguiu Matar o bicho E conseguiu uma magia nova Aqui era a arena dele, cara Vamos ver se tem algum item aqui, né? É Esse cara aqui Deixa eu ver Já olhou? Já? O que? Olhou pra ver se tem item novo? Não tem não Tem só aquela magia de Black Hole Que a gente recebeu Ah O omelete Opa Opa Take these gemstones Once you get dragon wag From dragon keep From dragon born Vamos rodar Eita É só dragon Tudo dragon Tem que pegar esse negócio aí Pra conseguir o ovo de dragão Igual no Ark, né? Na DLC do Ark Da hora Bom, mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo Então Então é isso aí, galera Próximo vídeo A gente tá de volta Com as aventuras do Magic World Se inscreve no canal Dá aquela machadada Encantada no like Vejo vocês no próximo vídeo Abaço Valeu